Aí o Casimiro falou, vou mandar o trator lá. Segunda-feira mandou. Aí mandou aquele trouxe em nome. E eu vim também. Ele falou, é aqui que eu quero que o senhor corte. Tudo tem piricamento aqui, no terreiro. É isso que está aí, que você está vendo. Foi feito platôs. Lá embaixo, onde é o ginásio esporte, depois o outro aqui de cima, onde tem esse prédio, depois aqui. Quer dizer, fui fazendo platôs. E o Casimiro fez, o primeiro. Aí eu, agora eu vou ter que comprar tijolo para construir, por fé. Eu volto lá, lá ali. Era um tijolo muito bom para fazer a licença. Seu Casimiro, eu agora quero um tijolo bom. Construir o prédio. Pode ver o que você quiser aí, quantidade que você quiser. Pode ver desse jeito, sem me conhecer, sem nada. Aí eu fui lá, mandei. Vira os tijolos. Aí contratei um camarada aí para olhar o prédio, começar. Aqui embaixo, onde tem aquele posto de gasolina, não pode mexer não lá. Eu não posso mexer não. Pode mexer sim. Ali daquele posto de gasolina ali embaixo, era um camarada que tinha uma, sei qual é o nome, coisa de demolição. Tijolo, porta, madeira da Presidente Vargas. Estavam demolindo a Presidente Vargas na época. E ele comprava aquilo e trazia para aqui, desdobrava quem era o tempo, cortava aquelas peças. Eu fui ali e comprei toda a madeira para fazer aí. Eu tenho a foto do primeiro prédio. Fiquei duas águas. Quatro salas de aula com uma secretaria, um vento do ar com um chuveiro, uma área de recreio e uma cantinazinha só. Aí comecei. Demorou fazer, coisa e tal. Mas fiz. Aí anunciei o exame de admissão. Eu mesmo saia aí pelas ruas com uma garotada que me ajudou muito, colando para os técnicos postos. Usava muito na época. E eu ia de domingo aqui na Piana, então é aquela...